E aí beleza, saiu mais uma versão atualizada do Reaper E aí eu vou mostrar como baixar Ou atualizar se você já tem ele instalado Se não tem eu vou mostrar como instalar Saiu agora dia 20 de fevereiro Faz o que? 5 dias que essa versão saiu Tá atualizada pessoal A versão mais nova do Reaper Se você quer saber como instalar ou atualizar Fica nesse vídeo até o final Já deixa seu like aí antes que esqueça Deixa seu like se ainda não se inscreve no canal Temos vídeo aqui de segunda a sexta Nosso canal tem bastante conteúdo sobre loops de bateria De vários estilos Sample Temos também alguns controladores Controladores feitos com Arduino Se você ainda não é inscrito já se inscreve aí Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho Vamos lá, eu já vou mostrar agora Como você baixar A versão mais nova do Reaper Você vai Colocar aqui o nome Reaper, né? E Aí você vai colocar Assim que você colocar o nome Reaper Peraí, deixa eu abrir uma página Melhor aqui Ali apareceu porque eu já tinha pesquisado Vamos dizer que você ainda não pesquisou sobre o Reaper Não tem ele instalado Aí é só você escrever aqui Esse segundo link que você clica Download Você vem aqui Aqui embaixo Aí você tem que ver se seu index é 64 ou 32 bits Vou mostrar agora como é que faz para saber Deixa eu abrir aqui Você vem aqui Explorador de arquivos Explorador de arquivos Você vem em este computador Aqui Clica com o lado direito do mouse Deixa eu puxar para cá um pouquinho Vem aqui em computador Clica com o lado direito do mouse Propriedades Aqui vai mostrar Aqui Tipo de sistema Sistema operacional de 64 bits Então tu meia 64 Se você for 32 Você baixa A versão 32 Vamos lá Aí vem aqui O Windows É Reaper Versão aqui 6.49 Vamos lá Download É bem pequenininho O Reaper é muito bom, pessoal Que é um programa Muito leve E um programa muito profissional O pessoal vem usando bastante Vou clicar em executar como administrador Ó, tá aqui já Next Instalar Close Se você tem um Reaper já instalado Quando você for fazer isso Precisa deixar ele fechado O meu tá fechado aqui Close Sim Pronto Aqui já tá abrindo Já instalou Aqui como vocês estão vendo A versão 6.49 Muito rápido, né? Sugestões de vídeo Deixa aí no comentário Se gostou do vídeo Curte Comenta E compartilha É Curte, pessoal Que é de graça, viu? Valeu Obrigado a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo O que é isso?